Tem um ditado que diz Quando a esmola é demais, o Santos confia Já ouviu os ditados? Já ouviu? Olha, a edição tá colocando isso aqui, ó Um condutor teve o carro apreendido ao parar em uma fiscalização de rotina na cidade do Teoflotone Vou te contar Aí, ó, o veículo, uma picape, na tabela é comercializada por volta de 100 mil reais Esse veículo é comercializado por 100 mil reais Aí ele foi adquirido por, por, 60 mil, 40 mil de desconto Bom comprador, né, muito Black Friday É, e o pior, hein O carro tem queixo de furto Ah, por isso que tá mais barato O Fantani Pesso e Vitor Cui acompanharam a situação e falaram com o inspetor da PRF Vamos ver por que que esse desconto todo nesse carro aí A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais um veículo envolvido em crime Eu vou conversar com o inspetor Vitor Júnior Vitor, como é que vocês identificaram esse veículo aqui na PRF Teoflotone? É, agora há pouco nós abordamos essa caminhonete Que ostentava placas padrão Mercosul Do município do interior de São Paulo E ao verificar os elementos identificadores do veículo Nós observamos que eles possuíam indícios de adulteração O que nos levou a uma fiscalização mais apurada Observando alguns detalhes desses elementos Nós verificamos que o veículo, na verdade, ele foi furtado no dia 18, agora de novembro No município de Belo Horizonte, bairro Buritis E que esse condutor estaria transitando com destino a novo cruzeiro E nos informou, passou algumas informações Apesar de ter sido observado a ele o seu direito de permanecer calado Ele disse que adquiriu esse veículo por 60 mil reais há poucos dias 60 mil reais é o valor venal desse veículo? É de acordo com consultas agora à tabela FIP Esse veículo está girando em volta de 100 mil reais o preço de mercado dele Então seria um valor substancialmente abaixo do que ele valeria Ele informou de quem ele comprou o veículo? Ele relutou um pouco para passar essas informações Também não foi forçado a fornecê-las Ele só disse que comprou de um indivíduo o seu bairro Mas não soube dizer telefone Não soube dizer passar maiores informações sobre esse suposto vendedor O suspeito, ele trabalha com compra e venda de veículos? Não, segundo ele nos informou, ele é autônomo Trabalha no ramo da construção civil como pedreiro E também relatou que recebe por volta de 3.500 reais por mês Vitor Júnior, e no caso aqui ele não desconfiou de nada na compra desse veículo? Um valor muito alto? Até o momento ele não nos passou essa situação de ter desconfiado Ele disse que acreditava se tratar de um veículo de boa procedência O comportamento social dessa vítima, algum registro? Sim, nós fizemos consultas, a vida pregressa dele E ele já possui alguns registros criminais, inclusive pelo crime de receptação O que vai acontecer agora com o veículo e o suspeito? O veículo será encaminhado ao pátio conveniado da polícia civil E o suspeito será conduzido preso na delegacia de polícia civil Agradecer ao Vitor Júnior, o inspetor Vitor Júnior da PRF Teoflotone Então está aí mais um trabalho com a apreensão desse veículo Que foi furtado ainda esse mês e já foi recuperado pela PRF aqui em Teoflotone As imagens de Victor Cuif, Antônio Pesso para o Balão Geral